Uma boa copy pode ter diversos objetivos, não necessariamente vender, depende de onde ela aparece. Por exemplo, uma copy num criativo, num anúncio, o objetivo pode ser clique, pode ser gerar mensagem, pode ser gerar comentário. Numa página, pode ser gerar pedido de orçamento, pode ser gerar cadastro, pode ser gerar venda. Mas quando a gente fala de WhatsApp, a copy tem um objetivo que não tem mais outras plataformas. Que objetivo é esse? É não gerar banimento. O WhatsApp tá banindo muita gente. Qualquer coisinha que você faça ali, que gere uma desconfiança, vai gerar banimento. Eu tenho um ebook completíssimo, onde eu ensino ali estratégias pra você aquecer um chip. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Por quê? Primeiro passo, você tem que ter o seu chip bem aquecido pra você conseguir mandar mensagem e não ser bloqueado. Mas claro, o seu chip pode ser o mais bem aquecido do mundo. Se você dispara uma mensagem que as pessoas mal abrem, já te reportam como spam, você também vai ser banido. Eu tenho percebido no meu... Eu tenho um grupo também de aquecimento de chip. Gente, vou deixar o link de tudo que eu tô falando aqui embaixo. Eu tenho esse grupo de aquecimento de chip, onde a gente fica trocando muita ideia. E eu vejo pessoas que chegam ali, Fábio, eu tô aquecendo o meu chip em não sei quantos dias. Eu tive tantas mensagens recebidas, tantas enviadas. Eu comecei a disparar e fui banido. Tá, me mostra aí a sua copy. E a copy da pessoa tá terrível. E por isso eu fiz esse vídeo aqui, onde eu vou te ensinar a fazer uma copy espetacular. Que não só vai te ajudar a vender, claro, principalmente, porque esse é o seu objetivo. Mas além disso, vai fazer você parar de perder chip. Porque se você dispara a mensagem, você é banido, você perde a conversa com os clientes. E isso faz com que você perca tempo e dinheiro. E isso eu não quero, porque você sabe. Meu nome é Fábio Aleixo. E a minha missão aqui é te ajudar a ter resultados em reais. Então vamos lá. Primeira dica que eu vou te dar. Pode não fazer sentido agora, tá? Mas assiste o vídeo todo. Porque conforme o vídeo for avançando, você vai aqui encaixando as peças. E no final, você vai ver o quanto essa estratégia é genial. O banner. Banner. Sei lá, aquele robôzinho do Futurama do meme. Ah, entendi. Vai falar aí na sua cabeça. Ah, agora eu entendi. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer é dividir a sua mensagem em partes. Então vamos lá, olha só. A primeira parte é o comprimento. Sim, não é comprimento. Tá escrito errado. É com U. E eu pesquisei isso no Google. Então tá certo. Vamos lá. A primeira parte é o comprimento, que é basicamente o... Oi, tudo bem? Olá, como você vai? Seja como for. Se você tem uma lista que tenha nome, é interessante que você use a variável de nome. Aqui eu coloquei o pipe nome pipe. E isso daqui, dependendo da ferramenta que você use, vai trocar esse troço ali pelo nome da pessoa. Essa variável varia de ferramenta pra ferramenta. Pode ser, ao invés de pipe, pode ser chaves. Ao invés de ser name, pode ser first name, né? De primeiro nome. Pode ser um monte de coisa. Então é bom que você veja qual é o da sua ferramenta pra que isso aqui fique correto. Então eu vou voltar aqui pro pipe. Aqui não tem dúvida, tá? É simples. É só isso. Na segunda parte, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma apresentação. A gente tem que gerar um reconhecimento na pessoa. A pessoa tem que conseguir identificar de onde a gente veio. E aqui vem um ponto muito delicado. Por quê? Se você trabalha com uma lista quente, eu posso falar Oi, eu sou o Fábio do resultado em reais. Ou eu posso falar Oi, eu sou o Fábio do hot zap. Oi, eu sou o Fábio do YouTube. As pessoas sabem quem sou eu. As pessoas que estão na minha lista já tiveram contato comigo. Por exemplo, as pessoas que estão no meu grupo de hot zap têm contato comigo todos os dias. Então se eu falar só Oi, aqui é o Fábio Aleixo, elas vão saber quem sou eu. Agora, se você tem uma lista morna, ou por exemplo, se você trabalha numa empresa onde o nome da empresa é mais reconhecido que o seu, o que você vai fazer? Você vai falar Oi, eu sou o Fábio Aleixo. Falo aqui da resultado em reais, por exemplo. Falo aqui da, sei lá, fala o nome aí do lugar que você trabalha, da Claro, da Oi, da Tom. Tem muita gente dessa Tom no meu grupo. Eu acho que é uma parada de empréstimo. Tem muita gente lá. Mas você vai dizer da onde você vem. E é bom que você fale aqui um pouco do que você quer promover para aquela pessoa. É uma promessa rapidinha, uma promessa curta. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um exemplo para vocês. Aqui nesse exemplo, eu estou considerando que eu estou entrando em contato com uma lista completamente fria. E eu estou oferecendo um produto de emagrecimento. Então eu falo aqui, meu nome é Renata Dias, quero te ajudar a perder até 5 quilos nos próximos 7 dias. Para quem deseja emagrecer, é algo atraente. A pessoa fica ali curiosa de ler o restante da mensagem. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A parte 3, você vai mostrar ali o motivo da sua mensagem. Você pode dizer, ah, Fábio, mas eu já falei aqui em cima. Aqui embaixo a gente vai desenvolver um pouco melhor. Eu quero que essa pessoa tenha muito interesse de ler a minha mensagem. Eu quero que ela leia. Entenda uma coisa. Para você não ter banimento, as pessoas têm que ter o interesse em ler a sua mensagem. A pessoa tem que interagir com você. A pessoa precisa salvar o seu número na agenda. E como que a gente vai provocar tudo isso se você quer fazer uma cópia simplesmente jogando uma oferta? Falando, olha só, você quer emagrecer 5 quilos em 7 dias? Olha aqui o meu produto, toma aqui o meu link e compra aqui agora. A pessoa vai te bloquear. Ela vai olhar aquilo ali e vai falar, ah, é golpe, bloque. E você vai ser banido. Você pode ter feito o melhor aquecimento do mundo. Mas se a sua cópia é ruim, você vai ser banido. Então você precisa fazer com que a pessoa tenha primeiro o desejo de ler a sua mensagem. O desejo de interagir com você. O desejo de saber o que você tem para falar. Porque aí sim, você vai conseguir montar um fluxo de conversa e para você ter uma noção, durante o próprio disparo, o seu chip vai continuar aquecendo. Porque as pessoas vão querer saber o que você tem a dizer. A terceira mensagem é o motivo. Mas você vai apresentar o motivo do porquê você está mandando aquela mensagem. Então por que você está entrando em contato com aquela pessoa? Considerando aqui ainda o exemplo, né? É uma mensagem do mesmo exemplo. É, eu estou aqui entrando em contato com aquela pessoa. Então eu estou partindo do princípio que eu fiz alguma coisa, postei num grupo do Facebook, postei um vídeo no YouTube, fiz algum disparo por aí no WhatsApp, oferecendo um cardápio para a pessoa perder até 5 quilos em 7 dias. Então eu mando, ó. Estou entrando em contato porque você acessou o nosso cardápio especial para limpar seu organismo e perder até 5 quilos em uma semana. Olha só, a pessoa já identifica. Ah, não é qualquer coisa, não é qualquer um. Veio de qualquer lugar. Ah, e você fala assim, ah, Fábio, mas eu pego pessoas de grupos de WhatsApp. Olha, eu vou te falar a verdade. Existe a LGPD. Não tem problema fazer isso. Não vou te enganar. Mas, se você quiser o risco, pelo menos se identifica. Fala que você encontrou no grupo e que você quer ajudar, que você quer trazer dicas. E nas próximas partes aqui, você vai entender onde a gente vai chegar. Mas eu vou trazer para você esse alerta que não pode, tá? Você não pode pegar dados, ah, sei lá, essa palavra aí por aí. Você não pode ficar pegando de grupo, você não pode ficar pegando no Google, não. A não ser que seja empresa. Muita gente não sabe, mas a LGPD é para pessoas físicas. A LGPD não é para empresas. Empresas têm dados públicos. Então, se você trabalha B2B, vai com fé e toca esse barco aí. Não se preocupa tanto assim, não. A quarta parte é a solução. E aqui nós vamos trazer algo para essa pessoa. Por que eu estou mandando essa mensagem? Só porque, sei lá, eu achei que era uma pessoa bonita. Não, não é isso. Eu vou trazer aqui para a pessoa a solução que eu quero promover para ela. Então, olha, eu já vou fazer aqui uma chamada forte. Eu falei ali que ela vai perder 5 quilos em até 7 dias, mas aqui eu já chego. Mas já pensou se esforçar tanto e em pouco tempo recuperar todo o peso perdido? Quem sofre com a balança sabe que isso é muito recorrente. Eu mesmo, até o final do ano passado, tinha perdido 25 quilos. Achei. E seis meses depois, eu já achei tudo de novo. Então, a gente traz algo que já está ali na mente da pessoa. Aí eu falo, eu não quero que isso aconteça com você. Legal. O que essa pessoa tem para me oferecer? Por isso, eu tenho algumas dicas extras para te enviar e te ajudar a ter um resultado ainda melhor e não recuperar esses quilos que você vai perder. Você gostaria de receber essas dicas? Não tem nenhum custo e eu te envio por aqui mesmo. Olha só, hein? Você já está sacando a ideia. Já está sacando aqui a ideia. Olha só. Aí vamos para a parte 5. A parte 5, qual é? Para receber essas dicas, responda quero. Para bloquear esse número, envie a palavra parar. Isso aqui é interessante para diminuir o banimento também. Mas olha, eu tenho usado essa estratégia aqui e é muito difícil alguém mandar parar. É muito difícil. E eu também não fui banido até agora. Eu tenho enviado muitas mensagens. E olha só, onde você acha um conteúdo tão forte para você ganhar dinheiro na internet. Então, você já deveria estar inscrito nesse canal. E não só se inscrever. Você ajuda aí e dá aquela tocada no joinha para ajudar o seu amigo a levar esse vídeo para mais pessoas. Olha só, você já viu aqui. Mas claro, o conteúdo não pode parar aqui. Tem uma próxima mensagem que é muito importante que você fique alerta. Mas olha só, eu ainda não te expliquei o porquê você dividiu a sua mensagem em 5 partes. É muito importante você continuar aqui comigo para entender. Você vai ver que isso aqui é fortíssimo. É fortíssimo. Mas vamos continuar aqui para a sua próxima mensagem. A pessoa te mandou quero, agora você precisa responder a essa pessoa. Então, nessa segunda mensagem, a gente também vai dividir ela em partes. Já, já, gente. Espera que vocês vão ver que isso vai valer a pena. Então, vamos lá. A primeira parte da mensagem eu gosto de chamar de conexão. É simplesmente para conectar com a mensagem anterior antes de lançar a nova. Então, vamos lá. Que bom. Nome. Você bota ou não, depende da sua ferramenta. E logo depois a gente fala o seguinte. Antes de te enviar as dicas, preciso te fazer um pedido. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Quando a gente faz disparos no WhatsApp, a gente precisa ter o comportamento mais humano possível. E dificilmente um ser humano troca mensagens com uma pessoa que não tem o número dele salvo na agenda. Então, você precisa estimular que as pessoas salvem o seu número. Então, a gente já está num contexto aqui que a pessoa quer a sua dica. Ela precisa daquilo para ter uma vida melhor. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um pedido para ela. E antes disso, eu vou fazer uma explicação do porquê eu estou pedindo aquilo para ela. E olha só, é importante que você coloque a pessoa no centro. A pessoa mais interessada em receber aquilo é ela, não é você. Ela não vai adicionar o seu número na agenda para você não ser banido. Olha só, ela vai adicionar o número na agenda para garantir que ela receba a dica. Então, a gente precisa colocar elas no centro da comunicação. Vamos lá, o WhatsApp tem banido muitos números achando que é spam. Então, para evitar problemas e eu conseguir te enviar todas as dicas, por favor, salve meu contato na sua agenda. Só assim, posso garantir que vai receber as próximas mensagens. Olha só, você pediu para a pessoa salvar o número. E agora, vem o CTA. Ah, Fábio, o CTA não é salvar na agenda? Não, porque a gente precisa ter certeza que essa pessoa salvou. Então, a gente vai fazer o seguinte, após salvar, basta enviar salvei, em seguida, te envio as dicas. Você vai adorar. Então, olha só, você entrou em contato com a pessoa, explicou, mostrou que é do interesse dela, você fez um contato. Vou te dar outra dica muito importante e eu deixei ela mais aqui para o meio do vídeo de propósito. Porque tem gente que assiste o início e já vai embora, tem gente que pula para o final. Olha só, nunca envia um link na primeira mensagem no WhatsApp. Essa é a receita fundamental para você ser banido em poucos segundos. Então, nunca, deixa a pessoa interagir com você, troca algumas mensagens e depois você vai enviar o link. Você vai ver que você vai ter mais vendas e você vai parar de ser banido toda hora. Aí você vai falar assim, tá bom, Fábio, a gente tem duas mensagens completas. Eu não vou entrar aqui nas dicas, tá? A dica é com você, mas você vai entender agora toda a lógica porque a gente vai amarrar todo esse vídeo para você entender aqui. O WhatsApp tem um problema com quem envia sempre a mesma mensagem. Digamos que você vai pegar a sua lista e você vai fazer 500 disparos. 500 vezes você manda a mesma mensagem. Você vai ser banido. Porque o WhatsApp vai olhar e ele vai falar sempre a mesma mensagem, isso aqui é spam e você vai perder o seu chip. O que muitas pessoas fazem? teriam ali 3, 4, 5 variações de uma mensagem. Para quê? Para a ferramenta ir intercalando entre aquelas mensagens. Mas tem uma ferramenta que eu uso, eu vou deixar o link dela aqui embaixo para você conhecer e ela tem um custo-benefício muito bom. Eu não estou te dizendo que é a melhor. Eu sou muito sincero nos meus vídeos. Para mim hoje, a melhor ferramenta é o Typebot. Mas o Typebot exige que você tenha muito conhecimento técnico de programação, de nuvem, de um monte de coisa e eu sei que não é viável para todas as pessoas. Então, para você chegar lá e usar, na minha visão hoje, a melhor ferramenta é o Bot Conversa e eu já fiz um vídeo falando sobre essa ferramenta aqui no canal. Vou deixar aqui no card, vou deixar também na descrição esse vídeo. Mas, muitas pessoas estão no começo e não tem como investir. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta que é super baratinha. O custo para você entrar é muito baixo e é uma ferramenta muito legal. Essa funcionalidade que eu vou te mostrar agora, por exemplo, não tem no Bot Conversa. Talvez em algum momento eles implementem. Eu acho genial, tá? Se tiver alguém do Bot Conversa vendo esse vídeo aqui, eu já recomendo vocês colocarem essa ferramenta lá porque ela é muito boa, vale muito a pena. Mas, o Bot Conversa intercala a mensagem então ali acaba sendo ok. Então, você bota uma quantidade legal de mensagens, vai te dar um pouco mais de trabalho e você consegue intercalar. Mas existe uma ferramenta que é essa que eu quero mostrar para você agora que é o Spintax. O que é o Spintax? Eu vou pegar aqui essa primeira frase e vou criar 20 variações dessa frase. vai ficar mais ou menos assim. Aqui tem menos de 20 porque eu já fiz uma limpa. Eu tenho aqui, ó. Olá, como você está? Oi, tudo em ordem? Oi, como vai você? Olá, está tudo bem? Tenho aqui várias, várias variações. Eu vou pegar do mesmo modo e fazer isso nessa próxima parte aqui. E vou criar 20 variações. Aqui, ah, tá certinho. Já tá no código do programa. Isso aqui pode variar de programa para programa, tá? Eu vou fazer 20 variações dessa mensagem aqui. E aqui eu já deixei uma coisa para deixar de alerta para vocês. A Spintax não quebra linha. Então, se você quiser que ele quebre linha, você vai precisar fazer um Spintax dessa frase e um Spintax dessa parte aqui também. Aqui, do mesmo modo. Nessa última parte aqui, eu não uso Spintax porque eu não quero ter risco de ter problemas. Mas talvez você pense assim, caramba, Fábio, como eu vou fazer 20 variações na mesma frase? Chat GPT, né, gente? Eu vou pegar aqui, copiar essa frase, vou lá no GPT, no Chat GPT. Aqui no Chat GPT, claro, antes de você botar a mensagem, você precisa dar um prompt de comando para que ele possa fazer isso adequadamente. Eu já criei um prompt que deixa ele bem formatado. Eu só coloco ali o códigozinho do começo e duas chaves no final e vai ficar completo. Eu poderia até colocar isso no prompt, eu não sei porque eu não fiz isso ainda. Mas, se você quiser esse prompt, eu vou deixar o link aqui embaixo explicando como você pode ter acesso a ele. Eu vou colocar aqui, ó, o prompt e esperar o Chat GPT me dizer que entendeu o que eu falei para ele. Então, vamos lá. Ele está falando aqui, sim, entendeu? Deu o papinho dele. Enquanto ele está escrevendo, eu vou lá na nossa cópia e vou copiar a mensagem que eu quero que ele crie variações. Então, eu vou colar aqui, prontinho. E ele já vai fazer para mim todas as 20 variações de forma muito simples, prática e rápida. Mas, tem uma observação importante aqui. Quando você colocar no Chat GPT, ele pode não trazer a coisa tão adequada quanto a gente gostaria. Ele pode começar a usar uma linguagem muito e muito rebuscada. Por isso, é muito importante, no final que ele trouxe a tudo, a gente limpar as mensagens que ele trouxe para deixar aquelas ali que fazem mais sentido. Você não precisa ter 20 mensagens. Eu coloco 20 para eu poder limpar e ter o melhor resultado possível. Mas, você pode ficar ali com 10, 15 mensagens porque você vai ver que você vai ter muitas variações. Por quê? Quando você colocar essas em Spintaxes dentro lá do programa, ele vai sortear aleatoriamente uma parte de cada Spintax. Então, se eu tenho ali 5 partes, cada uma com 20 mensagens, olha quantas combinações eu consigo. O WhatsApp dificilmente vai pegar essa redundância, essa repetição, porque a mensagem muda a cada contato que eu faço. Então, agora você já entendeu o porquê que eu falei que você tem que separar sua copy por partes. Mas, olha só, o nosso objetivo é vender. Então, o que você vai fazer agora? Assim que a pessoa disser que salvou a sua mensagem, você vai enviar sua dica 1, sua dica 2, sua dica 3, sua dica 4, sua dica 5. É a sua venda. A sua venda vai vir como um bom conselho. Usando ainda o exemplo de emagrecimento, a sua dica 5 vai ser, olha, e uma coisa que eu tenho aqui para te trazer, você conhece o produto X, o produto Y? Com esse produto, você vai acelerar o seu metabolismo, você vai ter mais sensação de saciedade, você vai diminuir a sua ansiedade, o que vai influenciar na sua perda de peso. E olha, a gente está com desconto especial, válido apenas hoje, use o cupom tal. Olha só, você criou um relacionamento, você conversou, você agregou na vida daquela pessoa e a sua oferta veio como uma boa notícia. Com isso, você vai ter muito mais vendas sem ser banido. Eu vou deixar o link para essa ferramenta aqui na descrição e olha, o suporte deles, apesar da ferramenta ser muito barata, o suporte deles é muito bom. Mas claro, não adianta nada, nada. Você fazer um disparo tão maravilhoso quanto esse se você não tiver um bom aquecimento de chip. Por isso, eu fiz esse vídeo aqui onde eu mostro as melhores estratégias para você aquecer o seu chip corretamente. Eu sugiro que você assista ele antes de fazer os seus disparos. Mas claro, sempre colocando em prática, porque senão o resultado não vem.